Música Ai porra, acaba esse caralho Galera, entrada triunfal Porque é o capítulo Tá me babando aqui ó Capítulo de número 700 de One Piece Puta que pariu E agora que eu notei que tem um pedreiro me olhando ali Puta que pariu, tá tendo reforma no outro prédio Galera, parabéns pro Oda Capítulo redondinho, número 700 Muito foda o capítulo, como todo Capítulo De número certinho dele né Acontece muita coisa foda, eu fiquei muito louco E Bom, parabéns também pra duas pessoas Que moram no meu coração, tem um que mora mais Beleza Beto? Larissa Minha namorada passou ontem em arquitetura Que coisa linda, ela queria tanto E Betis é mestre com louvor Porque ele manja Das abelhas que polinizam os tomates Caralho Que tem um específico da porra Ele é mestrado né, mas caralho Abelha que... Não pode ser couve-flor, tem que ser tomate É... então Galera, eu queria pedir também desculpa porque o review não apareceu ontem Porque deixa eu explicar Ontem Doflamingo chegou aqui No... no... nos cabos Da GVT Daqui da frente Palhaçada do caralho A internet só voltou de 6 da noite Nem trabalhei por conta disso Que tarde o meu trabalho é home office Aí terminei não podendo fazer o review Porque não ia dar o... Nem li o capítulo né Porque precisava da internet E li só de 6 e meia eu acho Mas valeu Eu fiquei... o dia tudinho Puta que pariu Quero ler, quero ler essa porra Porra, é logo 700 e eu não li na hora Que capítulo do caralho Mas bora lá Que... Esse capítulo foi foda E essa semana foi divulgada a capa De One Piece Volume 69 Capa do caralho Já comentei lá na... Guia 2nd É... Achei uma capa Boa do caralho Mas com algumas coisas Que me incomodaram muito Tipo, já é a quarta vez Que os Mookas saem na capa Pra que ele tá ocupando Esse espaço Que é um espaço grandinho pra ele Porra, Daishinkan Não foi a principal coisa Do... do... do volume Que vai do 679 Até o 690 Volume 250 páginas Grandão pra caralho Se a Panini não lançar Quando a Panini não lançar essa porra Vai ter aquela lombada Fina Com um pedaço da capa Invadindo a lombada Não é foda Aí mostra LOL Encarando Momonosuke Aparece na capa Coisa linda Shopping aleatório E Zoro parece que tá peidando Parece que a fumaça todinha Zoro peidando Eu fiquei meio incomodado Tem até uma criança Que aparece aqui do lado dele O easter egg Uou Tá ligado? Mas a capa tem uma sacada Muito foda Com esse negócio aqui Do LOL Olha aí O poder do LOL Cortando o... A capa O logo E tem uma engrenagem Que ele fala Destroy the gears Não sei o que Naquele capítulo 690 Capítulo Sade Que é o título do volume E foi muito engraçado Um cara na guia sé Quando pensou que o vermelho Era o braço do luxo esticado Tipo O cara tá assim Michael Jackson Da porra Aí bom Capítulo 700 Seu modo Sua jogada Enfim Hispace O nome do capítulo Não Space De espaço Hispace Caribou Porra Tá esperando a capa colorida Caribou Eita Eu voltei E notei que eles ainda estão procurando por mim E os saudadinhos aqui Gabule Gabule Porra A capa foi... Aí meu irmão Aí começa Aquela janelinha As épocas do Odatema Tsunami Começa como uma marolinha E a galera Recebendo as notícias E tal A galera Que tem pacto com o Dol Flamingo Puta O telefone de lá Soltado Chamando e chamando E ninguém atende Que porra é Só o que é que tá acontecendo Guerra É... Coisa tensa acontecendo Por causa Da renúncia dele Eu não sei se isso é Andrés Rosa Mas criança É chorando E guerra Joel e Bonnie Olha aqui Apareceu depois do Timeskip Gatinha Comendo pizza É... Tá aqui né Lendo as notícias também Mostra Jimbi Lendo as notícias Mostra... Será que é Crocodile aqui? Mostra um cara misterioso E... Bom Apu Hawkins E Kid Comentando Porra como é que souberam Da aliança da gente Aí um barquinho Saindo da ilha deles Um barquinho Com forma de morcego Que barquinho De quem é esse barquinho? Dole uma? Dole duas? Dole três? É de Absalom E Hogback Quando eles foram resgatar Uma hora lá em Triller Barker E eles falam que tem um jornalista Chamado Absa Abusa Que é o Absalom O Absalom Que profissão perfeita do caralho Pra ser jornalista Filho da puta O cara é invisível Tira foto Ninguém vê O cara Dá um stealth lá Muito legal Aí é revelado também Que Kid Também tá formando aliança Pra Derrubar um Yonko Primeira notícia foda Puta que pariu Já era meio esperado Aí meu irmão Volta pra Dres Rosa E a epicidade só Cresce Puta que pariu Dendemush Tocando De Doflamingo Cagando e andando pra eles Mas ele atende Um especial Que é o do LOL E ele lá Renunciei minha posição Com o Shibokai Como você queria Muito foda E a galera do Budo Meu Deus É o Doflamingo Olha aqui É o Doflamingo O Doflamingo Atendeu essa porra Puta que pariu E aí Rufi Eu, você Eu, o rei dos piratas Porra Rufi Já morgou Esse teu Motou Tá ligado Aí ele vai falando Olha Seu filho da puta A gente vai entregar ao Cisa Agora se eu souber Que vocês estão fazendo Essas coisas com as crianças De novo Eu vou aí Fuder você Vou esfregar a sua bunda no chão Fica puto E o Sopr não faça isso Não faça isso Aí Doflamingo Conversando com o Rufi Cara Essas interações São muito fodas Por mais que seja Por Dendemush E ele dizendo O Rufi Ou o telefonezinho dele Aqui maroto Eu tenho uma coisa Que você Daria a vida Para ter Você ficaria louco Para ter E ele está em minha posse Caralho Aí você fica Meu Deus O que é isso Nessa hora Eu pensei Caralho Será que ele sequestrou Garpe Beleza que ele não é uma coisa Mas Podia ser a tradução Imagina velho O último quadrinho Garpe Sangrando Acorrentado Lá em Dreslosa Ia ser muito foda Aí ele E bom Aí Rufi É muito engraçado Essa parte Você tem carne E LOL Ei velho Não caia na jogada dele Que é o nome do capítulo A jogada dele O jeito Que ele faz as coisas E ele Meu Deus São duas carnas Que bicho Tava coisa do caralho Aí Nami lá Toda tensa Olhando para a galera Brincando E bom Aí LOL Volta a negociar Com Joker Aí ele Olha Eu vou devolver Cesar Como combinado Aí Joker Claro que você vai Porque você sabe Do que eu sou capaz Seu filho da puta Meu irmão É muito tenso isso Você se sente muito ameaçado Quando ele está Num Dendemush Imagina Puta que pariu Imagina quando começarem As lutas Esse capítulo já botou Tanta coisa No jogo Que eu fiquei A Idol Flamengo Quer saber Eu quero saber Se a minha mercadoria Está tranquila Bota aí Para o Aí o LOL Bota o Dendemush Para o Caesar Clown Falar Olha Joker Meu Deus Desculpa Eu me descudei E você está Preocupado comigo Oh meu Deus Chora aqui no meu ombro Vai que bicho Tá Faço um mambo Para tu Para tu chorar no meu ombro Filha da puta Tu acha Mesmo que o Dall Flamengo está ligando para isso Aí ele vai e fala Daqui a 8 horas A gente vai para Uma ilha Inhóspita Ao norte de Dres Rosa Que é uma ilha Chamada Greenbeet E a gente vai para o sul Dessa ilha Devolver o Caesar Aí ele vai estar lá 3 horas em ponto Para você pegar O Luffy aqui todo espancado Por Shopping Porque Ficou É Encarando Se impondo Com o Dall Flamengo no telefone Aí Ele fala Tudo bem Agora pensei que a gente Ia dar uma conversinha Para resolver as coisas Pessoalmente Aí LOL Fim da discussão Medo da porra Tá com medinho Assim com o piscando E Ruxa aqui Carne É carne É carne Ele tem carne Ele tem uma carne especial Tabaculho Aí Sanji vai falar um negócio Olha velho Quantos homens será Que ele vai trazer Puta que pariu Se ele trouxer o bando todo Aí Bom É Aí ele fala O que é que ele vai fazer Aí ele Não A gente só vai Usar o Caesar Como uma isca Por que O Shopping lembra Ah você quer usar ele Como uma isca Para destruir A fábrica de Smiley Porque eles destruíram A fábrica de sede Em Punk Hazard E agora O objetivo principal do LOL É Para fuder a vida De Dol Flamengo De vez É destruir a fábrica De Smiles E o Frank fala Só precisa de um laser Meu Super Todo mundo dançando Com ele lá Muito legal E bom Vamos mais Vamos mais Aí ele O Kinemon fala LOL você mencionou Green Beat Não sei o que Nós não vamos Para a Dress Rosa Ele não Não se preocupe A gente vai Para a Dress Rosa E blá 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 Aí Ruf até Dress rouba E rouba É uma velhinha É engraçado velho A participação épica De Robin no quadrinho É ela imaginando Uma velhinha Vestida de rosa Legal Aí ele não É Dress Rosa E tal Aí ele fala Então tá tudo combinado Eu sinto um cheiro de aventura O Ruf falando aqui Todo animado Com aqueles streamlines Divididinhos Do Oda Para mostrar felicidade Não Tô louco para ir para a Dress Rosa Essa é uma aventura No entanto Aí olha Não seja tão infantil Não seja tão descuidado A gente tem que primeiro Porque ele fala aqui O Ruf fala Eu acho que a gente devia visitar O país de Wano Na volta Aí LOL Vamos se manter no objetivo Caralho Aí O Ruf Ah eu quero comer agora Aí cada um vai falando o que quer E LOL também fala Ah eu não sou muito chegado a pão Aí ele fica chocado velho Que até falaram na guia Que o nome do capítulo Também pode ser Essa situação do LOL Aqui né Que ele tá Na Na jogada No clima do grupo Do Hermogiaras É muito legal Aí começa o Kinemon A contar umas coisas Muito legais Aí olha Ele quer encontrar Um lugar chamado Zou Ele Quando ele partiu de Wano Ele tava indo pra um lugar Chamado Zou Aí o LOL Ele vai e fala Zou Poxa esse mundo é pequeno mesmo Porque a gente vai pra lá depois Porque o bando do LOL Beppo Etc Penguin Estão lá em Zou E o Kinemon pergunta Eu posso pro seu bar Por favor Eu queria pegar uma caroninha Pra ir pra lá Aí bom Ó E o Roof também Eu quero ir pra Wano também E LOL Minha gente se acalma e tal Aí o Kinemon Conta um pouco da história O Samurai Que tava comigo E o Momonosuke Ele ficou Em Dressrosa Porque Cadê Game After Us Eu sei o que Eles ficaram em Dressrosa E o bando do Do Flamingo Eles pararam em Dressrosa Encalharam lá Ai meu Deus Aí eles Quando estavam tentando fugir O bando do Flamingo Pegou ele Só que o cara O amigo deles Ficou lá Pra proteger A fuga deles Meu Deus Por isso que o Kinemon Quer votar a Dressrosa Pra resgatar esse cara Aí Como é o nome do cara Como é o nome do cara Que eu me esqueci Canjurou Canjurou Gente boa Aí o Frank chorando Canjurou Canjurou O cara muito legal Chorando aqui O bichinho E Roof Vamos salvar esse cara também E LOL Agoniado Mais ainda da vida Aí meu irmão Meu irmão Olha aí Novo mundo Próximo Da linha vermelha Caralho O quartel general da marinha Tá parecendo aquela Gaivotinha do símbolo Não era assim Eu não me lembro Que era uma casa Uma montanha Com aquela casinha Estilo japonês Aí aparece o Bran Falando do Definindo o que é Shibukai Que a gente teve essa definição Lá no comecinho Com o Yosaku Quando estavam indo Yosaku ou Johnny Foi Yosaku Ele definindo isso pra Explicando que era Shibukai Pra Roof e Sanji Quando eles estavam Caminhando a Long Park Enfim Aí mostra aqui Os seis Shibukais E não fala o sétimo Que ele fala E o sétimo Que falamos agora há pouco Só que não foi mostrado Pra gente Quem sabe é esse sétimo Aí ele fala Olha aqui O espadachim Mais forte do mundo Mihawk Olhos de gavião E aí ó Puta que pariu O príncipe depravado De Dressrosa Don Quixote Demônio do céu Do Flamingo Puta que pariu O cunho do cara foda E vai mostrando Os Shibukais Todos E meu irmão Velho Kuma O tirano Imperatriz Pirata Boa Hancock Cirurgião da morte Trafalgar LOL E porra A gente já esperava isso Mas é muito legal ver Palhaço estrela É o Bug O Bug meu irmão O cara dos mil pedaços Velho Muito legal O cara Virou Shibukai Só na lábia né Porque ele não tem força Mas é como o Brand New diz Shibukai é um dos poderes Que são usados Pra intimidação De piratas Velho Então Se o Bug intimida Com o nome dele Já é alguma coisa Tá ligado Fora que Como ele fez a propaganda Na guerra né Só na publicidade O cara ganhou esse título Eu sou Eu fui do bando do Roger Blá 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 Muito legal isso Aí ele fala Incluindo a pessoa Que eu falei antes São sete Sete velho Quem é o próximo Aí Sakazuki chega lá E ele Aí eles são sete Até agora Porque o Doflamingo Saiu E pelo andar da carruagem Talvez o LOL saia também Aí a Kaynu fica Olha Vai se foder Porque ele diz aqui Você pensa que eu vou deixar LOL e Roof Darem mais um passo Em um dia Isso vai estar resolvido Puta que pariu Fugitora Foi mandado Pra foder a vida deles Quem é Fugitora Caralho Será que é um almirante Puta que pariu Olha a barbinha Meu irmão A Kaynu Tá tenso Pra caralho Aí volta Pra Dressrosa Sua majestade Blá 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 Chegou Aí Baby Five Tá procurando um tal De Trevor Trevor Cadê você E tá lá O velho com a cabeça De Bilola Com a velhinha E o cara Se a marinha vier Eu bato em todo mundo Porque agora Dressrosa não é mais Protegida do governo Aí Baby Five Encontra o tal Do Trevor Lá em cima Aí ele chega lá E é muito engraçado Que ele é tipo Ei desculpa aí Mas eu queria falar Uma coisa pra você O cara Fica junto da sua cara É que nem o do Flamingo Quando tem Aquelas cenas Do close do Oda Ele fica muito pertinho De você É meio inconveniente Aí Bom Aí ela fala Você tem que se diferenciar Persistência De inconveniência Aí eles vão falando Não sei o que E pá Aí Ele Olha Eu acho que você Deveria casar comigo Eu tô brincando E Baby Five Fica Será que ele está Precisando de mim? Tá ligado? E a galera Não vai pra reunião deles Aí meu irmão Esse cara É um dos assentos De naipe Do Doflamingo Que tem lá Espadas Não sei o que E olha que foda Essa sala Me lembrou muito O Spandão Conversando com Os CP9s Naquela salinha Velho Do De N-Rob Puta que pariu Mostra os assentos Do coração Que seria o do LoL Tá desocupado E o Trevor Volta pra o dele Que legal É logo o O naipe do Trevinho Trevor Aí o Doflamingo Aí o Doflamingo Falou um negócio Muito legal Diamante O nome de um dos caras Do naipe Que devem ser Foda Os negócios Do Coliseu O cara administrava Um leilão de escrava Administrava também Administra um Coliseu Por mando desse cara Chamado Diamante É engraçado A característica Que o Adobutou Nesse personagem Porque Doflamingo Fala Tá tudo indo muito bem Lá Sem você O Coliseu Seria uma bosta O cara Não, não sim Doflamingo Eu sou nada Não sei o que Aí ele fica nessa Não, você é foda Não, não sou Aí Doflamingo É engraçado Que chega num balãozinho No cantinho Aí Doflamingo diz Ah, tem razão Você é uma merda Aí o cara vai falar Não, não Eu sou bom Eu sou foda do Coliseu Blá, blá, blá É muito legal Essa característica dele Que você não vê Em outro personagem Assim O cara sempre Do contra Tá ligado A informação Aí chega o Trevor Caralho, que esse cara Deve ser um Loguia Olha como ele chega Todo melequento aqui Puta que pariu Aí ele chega E aí Doflamingo E Doflamingo Já fica Vai se foder Aí, bom Sentem aí Porque eu quero Eu quero falar De uma estratégia Pra vocês Aí ele fala Que aquela coisa Que ele falou pro Ruf Que tá em posse dele Aí ele fala A coisa que eu tenho Em minha posse Quando o Ruf souber Ele vai dar a porra Pra querer vir pra cá E olha, velho Os acentos Caralho O cara é o Joker E, meu irmão É isso que é foda, velho O cara tem Não tem como esse review Ficar pequeno Foi mal Mas, tipo O cara é o Coringa Tem quatro caras foda No naipe E ele ainda tem um bando dele Tipo Esse bando São segmentos Que obedecem a cada naipe Ou a galera do bando dele Obedece diretamente a ele Essa galera do naipe Com certeza deve ser mais forte Que as pessoas normais Do bando dele Ou seja, meu irmão Tem muita divisãozinha E o que eu gostei muito Desse capítulo É que geralmente você Tipo Tá numa ilha Aí você Tá em pancasado E vamos pra próxima ilha agora Meu irmão Eles vão pra Dressrosa Mas tem Greenbeat na jogada E tem O One Country Sim Eu esqueci de comentar um negócio Que O que meu irmão Quando tá explicando A situação dele Que ele vai Ele para em Dressrosa Sem querer Ele tá indo pra Zoo E Zoo E Zoo É o lugar que o bando do LoL tá Eu não sei se eu confundi Eu só esqueci E muito legal esse nome Porque eu tô achando E o Gru também Filho da puta Falou primeiro É Que esse lugar é A ilha Que tem aquele A raça do Peckons E do Beppo Que são Uns bichos humanoides Sabe Não são os Zoans Acordados não Que nem a gente viu O Minotauro lá No Minotouro Nenhorlob não Como é o nome A prisão lá Enfim Do Magalão Aí Puta que pariu Velho Aí ele vai falando Diamante Eu quero deixar isso com você Que você Empaudar o nome da prisão Lembrei agora Eu tava doidinho aqui Aí eu quero deixar Esse objeto com você Porque você é capaz Não eu não sou capaz Não você é capaz Tá beleza Você não é capaz Eu sou capaz Sim eu vou proteger Essa porra com a minha vida Muito legal Foi muito gimb A maneira que eu falei Mas ele fala assim mesmo Eu sou capaz de proteger Aí olha o que é Velho Tipo Massa Que merda velho Porra Eu não achei isso tão impactante Eu achei o capítulo no geral Massa Pra ser uns 700 Um número redondinho Mas tipo Essa cena em particular Eu não fiquei surpreso não Mera Mera Nomi O Fruto Ele acha que vai ameaçar O Rufi com isso Eu vou achar o Rufi muito Tipo Rufi é um cara que não se prende A estar num lugar Ele não é uma árvore Ele não cria raiz Ele sempre tá viajando E ele não é um cara materialista Tipo É Falaram na comunidade Porra quem foi Mãozinha Não tô lembrando agora Acho que até o Gru Enfim Que foi O Rufi pode encarar esse fruto Como sendo Um Uma coisa foda Uma lembrança material Daquela pessoa que morreu Um Um objeto icônico Tá ligado E vai querer fazer Fazer questão disso Aí Tá legal Esse negócio Porque tem um fruto Na jogada No meio da saga A gente ficou surpreso Na CP9 Em Enes Lobby Com Carifa E Caco Comendo frutos novos Quando tá envolvendo fruto É legal Alguém vai comer esse fruto Vai ser muito legal isso E bom O finalzinho do capítulo mesmo É A aliança chega Na costa De uma ilha E olha Que ilha enorme Não sei o que E o bando chega Em Dress Rosa Puta que pariu Aí sim Por isso que Kinemon quer pegar Uma carona com o LOL Quando acabar isso tudo Porque ele tava indo Pra Zou Resolver umas coisas Que ele não podia dizer agora E LOL Vai pra lá Depois disso tudo Pegar o bando dele Desculpa a confusão galera Que eu acho que ficou Um pouco confuso Confusão Gera confusão Aí bom Puta que pariu Velho É Muito foda Semana que vem Tem capítulo Ainda bem Não vai ter intervalo E eu estou muito louco Com esse arco Velho Tipo A geografia da ilha É muito interessante Velho Como é que vão subir Nessa porra aqui Que foda Velho Tipo Tá lá Alguma parte da ilha Não sei se é a parte principal Que o Dol Flamingo tá Mas a ilha é grande Tá envolvendo eles Irem pra Greenbeat Que como O LOL falou Que é uma ilha Inóspita Uma ilha desolada Eu acho que não vai ter Muita coisa não Só uma transação lá Talvez esse Fugitora Encontre O Dol Flamingo na ilha Greenbeat E Acho que a guerra mesmo A porrada mesmo Vai ocorrer Em Dress Rosa E vai ser muito interessante Que ainda a gente Tem duas locações Pra visitar Depois que esse arco acabar Se não envolverem Esses lugares antes Que é o Ano E Zou Puta que pariu Velho Muito legal Muito legal mesmo Espero que vocês tenham gostado Do review Mais uma vez Desculpa o atraso Galerinha Muito ruim esse atrasar E bom Espero O que Vocês até semana que vem Abraço aí Pra todo mundo Tchau 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 Tchau